Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Continuação do Título 3. Capítulo 5. Dos Afastamentos. Sessão 1. Do Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Em casos previstos em leis específicas. § 1º. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade sessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. § 2º. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade sessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. § 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. § 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e a prazo certo. § 5º. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. § 6º. As sessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos 1 e 2º e parágrafos 1º e 2º deste artigo, ficando exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. § 7º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Seção 2. Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandado de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, a Línea A. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A Línea B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A ausência não excederá a quatro anos. E fim da missão ou estudo. Somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido o período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa à vida com seu afastamento. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Parágrafo 4º. As hipóteses, condições e formas para autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Artigo 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. Seção 4. Do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito-senso no país. Artigo 96-A. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou, mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação estrito-senso em instituição de ensino superior no país. Parágrafo 1º. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade a pelo menos três anos para mestrado e quatro anos para doutorado, incluindo o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença-capacitação ou com fundamento neste artigo nos dois anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 3º. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade a pelo menos quatro anos, incluindo o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Parágrafo 5º. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no parágrafo 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do artigo 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Parágrafo 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, Aplica-se o disposto no parágrafo 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 7º. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desta Lei, o disposto nos parágrafos 1º a 6º deste artigo. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, a Línea A, por um dia para doação de sangue, Inciso I, por um dia para doação de sangue, Inciso II, pelo período comprovadamente necessário para listamento ou recadastramento eleitoral limitado em qualquer caso a dois dias, Inciso III, por oito dias consecutivos em razão de a Línea A, casamento, a Línea B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos enteados, menor sobreguarda ou tutela e irmãos. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto nesse artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3º. As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do artigo 44. Parágrafo 4º. Será igualmente concedido horário especial vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até um ano ao servidor que desempenha atividade prevista nos incisos I e II do caput do artigo 76-A desta Lei. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto nesse artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Artigo 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Artigo 102. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são considerados como de efetivo exercícios afastamentos em virtude de Inciso 1. Férias. Inciso 2. Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Inciso 3. Exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República. Inciso 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito-senso no país, conforme dispuser o regulamento. Inciso 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Inciso 6. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 7. Missão ou estudo no exterior quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. Inciso 8. Licença. A Línea A, a gestante, a adotante e a paternidade. A Línea B, para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. A Línea C, para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. A Línea D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. A Línea E, para capacitação conforme dispuser o regulamento. A Línea F, por convocação para o serviço militar. Inciso 9. Deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. Inciso 10. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Inciso 11. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Artigo 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Inciso 1. O tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Inciso 2. A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Inciso 3. A licença para atividade política no caso do artigo 86, parágrafo 2º. Inciso 4. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal-estadual-municipal-distrital anterior ao ingresso no Serviço Público Federal. Inciso 5. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Inciso 6. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Inciso 7. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere à alínea B do inciso 8 do artigo 102. Parágrafo 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Parágrafo 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Parágrafo 3º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 104. Artigo 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ou requerente. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias. Artigo 107. Caberá recurso, inciso I, do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso II. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo I. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo II. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 110. O direito de requerer prescreve, inciso I, em cinco anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso II. Em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 113. Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Artigo 114. Artigo 114. Artigo 114.